O trabalho é uma parceria com o professor Marcos Marrocos, da UFBC, e o professor Adrian Ribeiro, da Universidade Estadual do Amazonas. Bom, vamos lá. Então, aqui é um resumo de toda a palestra. Bom, então a gente vai tratar aqui do que a gente vai chamar de métricas tipo Ritchie Siana. Depois eu vou detalhar o que viria a ser isso. E também, como uma das aplicações, nós vamos falar de um resultado de trivialidade para hits sólidos de gradientes que são métricas torcidas. Beleza? Então, aqui é um resumão. Então, aqui é uma variedade produto. Esse F aqui no meio significa que a métrica é essa daqui, você já sabe. E essa fitil, depois eu vou detalhar que ela é a função potencial do gradiente hit sólido. do sólido de hit gradiente em português. Muita coisa o Hernani já falou aqui na palestra dele, então eu vou aproveitar. Tá bom? Então, a demonstração aqui dos resultados, de todos os resultados do paper que eu vou falar aqui no final, ela se baseia sempre hits sólidos gradientes que são métricas torcidas. E daí vai acabar, ou seja, então, nesse momento aqui, essa métrica G aqui, ela é essa métrica torcida aqui de cima. Então, esse ano é o esse ano calculado nessa métrica G. Então, essa métrica G de novo é a métrica G torcida. E esse fitil é o levantamento de uma função nessa base aqui. Tá certo? Depois nós vamos ver que todos os hits sólidos gradientes que são métricas torcidas, todos eles têm essa cara aí. Tá bom? O que que acontece? Se a gente assume que essa métrica torcida, ela tem essa propriedade, então, a métrica na base, essa GB aí, ela ganha essa propriedade. Essa, essa propriedade é hit GB, mas esse ano de FI, agora, quando eu não tenho o TIL, esse FI é na base. E esse, esse ano agora, é o mesmo esse ano de cima, só que esse ano na base. Eu botei a mesma letra, a mesma anotação, porque não vai fazer diferença, não vai causar confusão. Uma vez que essa função aqui está na base, então, deve ser o esse ano na métrica da base. Uma vez que a FI está lá no WRP, no produto, então, é na métrica torcida. Tá certo? A mesma coisa aqui, essa F aqui é uma opção positiva, por isso que ela pode ficar aqui embaixo, é aquela F ali de cima. Então, uma vez assumido que uma métrica torcida, ela é, uma vez assumido que um gradiente hit sólido é realizado com métrica torcida, você pode assumir que na base acontece essa propriedade. Essa aí, essa métrica aqui da base, se chama métrica tipo hit siana, que está falando aqui em cima. Tá certo? Então, vou detalhar isso tudo depois. Então, o nosso estudo todo é sobre essa métrica tipo hit siana. Por quê? Porque, uma vez que você tem o resultado sobre ela, você aplica de uma maneira esperta para o produto torcido e você ganha os resultados que a gente quer. Os detalhes do que eu vou fazer aqui estão nesse artigo aqui, que vocês podem encontrar aí no archive ou na versão online. Tá bom? Então, é isso. Então, esse basicamente é o que a gente vai fazer aqui. Muito rapidamente. Então, nós vamos ver hit sólidos gradientes, muito rápido, porque o Hernandes já fez, métricas torcidas, métricas tipo hit siana e o principal resultado e o principal resultado desta palestra, porque, na verdade, existem muitos resultados lá no... naquele artigo que eu pulei agora, que eu falei lá embaixo, e eu vou falar só de um aqui, só para dar uma aplicação. Então, eu vou começar rapidamente, o Hernandes já falou que um hit sólido gradiente é uma métrica que é realizada dessa maneira, para uma constante lâmpada. Nesse primeiro momento, os nossos parâmetros vão ser essa métrica torcida e essa fia aqui. Tá bom? Mas depois, nós vamos mudar. Até escrevi aqui para eu me lembrar, nós vamos mudar. Quando a gente for olhar esse hit sólido, essa métrica desse jeito, como métrica torcida, o parâmetro no lugar dessa fia aqui vai ser aquela fia na base. Vai bastar eu olhar ela como uma função na base. Eu vou explicar por quê. Essa g vai ser uma métrica na base, só que vai bastar eu olhar a fia no lugar da gia. Então, o parâmetro... ele vai ser trocado pela fia pequena e o g vai... Quem vai responder pela g vai ser a f. Como assim? Depois você vai ver. Então, vai mudar de parâmetro no meio do caminho aqui. Tá certo? Então, é isso. Isso aí também a Hernani já falou como é que a gente está um caracterizado. Isso aqui também ele já falou que quando o fia é constante ou o exceto da fia ou o tessão nulo, você tem o caso A, e... Esse caso de sólido trivial, hit sólido trivial. Aqui, alguma coisa sobre... que você pode encontrar detalhes do hit sólido gradiente. Eu também o Hernani não tenha citado isso aqui, mas agora estou citando. Ele citou outros lá. O Remington ele citou. Não esse do Remington, ele citou o outro. mas também acrescentem ao que o Hernani citou esses dois aqui. Essa é a motivação. Aqui, dizendo que a literatura já é rica sobre esses hit sólidos. Beleza. Então, aqui, falando da conjectura de pro carré, são esses dois que foram publicados em 2002 e 2003. Ou ainda você pode achar uma prova completa do professor Raidon Chau, Raidon Calcum, um zoom, certo? Aqui nesse artigo aqui, eles fazem a demonstração de uma maneira mais completa, só para uma referência. Então, aqui, começa com métricas torcidas. O orto de métricas vai ser métricas torcidas. Ela é, mais precisamente, a gente escreve assim, a gente escreve daquela maneira que a gente é o quadrado, mas, na verdade, obviamente é uma coisa desse jeito. Está certo? B é a base, F é a fibra, π e sigla são as projeções. Então, precisamente é isso, mas a gente não escreve desse jeito. Escreve daquele lá como a gente é. Então, isso é a variedade C, é a métrica C, uma métrica torcida. Está certo? Aí, quando F é constante, vira... Tá bom? Teoria, que você pode ver sobre isso bem explicadinho, é no artigo do Bishop e do O'Neill. que foi transcrito no livro do O'Neill, mas eu sempre gosto de recomendar o artigo em si, que é esse do Transact, esse artigo é muito bom, eu acho que ele é... vai numa direção melhor para um reúmto, já na geométrica, do que o próprio livro do O'Neill. Melhor olhar aqui. E aqui o livro do O'Neill. É que eu só estou querendo enfatizar a importância dessas métricas. Elas vêm sendo usadas para muitas coisas, para dar exemplos, contra-exemplos de conjecturas. E um tema bem recente que eu gostaria de destacar aqui é que foi o... A gente utilizou, eu utilizei em parceria com o professor Marco Marro para responder uma questão que foi colocada por Steve Zeltz nesse... A gente usou as métricas torcidas, aparentemente o problema lá não tinha nada a ver, mas a gente pegou as coordenadas polares da métrica, ela é uma métrica torcida e a gente acabou respondendo essa questão aqui, era só dizer o quão importante é. É... métricas tipo riticiana, como é que elas aparecem? Então, a primeira vez ela apareceu nesse artigo aqui, que é uma... ... ... ... que são realizados como métricas torcidas, tá bom? Foi lá que ela apareceu naturalmente, ela apareceu como uma generalização de métricas semi-quase-astem, que são base de... ... ... ... torcidas que são Einstein. No primeiro momento ela apareceu assim, depois ela... de variedades pesadas, né? Muita coisa sobre isso. A gente tem que fazer isso para funcionar bem. Quando você pesa o volume por E elevado a menos H, o tensor de heat que vai ajudar você é o Bach-Rey-Emery-Hit-Tensor, tá certo? É o tensor de heat Bach-Rey-Emery, né? Então, é esse camarada aqui, quando isso daqui é o múltiplo da métrica, por uma constante, é o heat-sódio, né? Aí aqui, o que você tem também é o M-Bach-Rey-Emery-Hit-Tensor, né? Esse camarada aqui, ele é desse jeito, quando você manda o M para mais infinito, ele recupera o Bach-Rey-Emery-Hit, né? Ele aparece na... Ele ajuda a gente. Quando isso daqui é um múltiplo da métrica, um do extensor múltiplo da métrica, é o que a gente conhece como o M-Quasi-Aster, que é o que eu falei, que são as métricas torcidas que são Aster, tá certo? A gente está numa classe maior que essa. A gente está no caso de métricas torcidas que são heat-sódio-gradiente. É um pouco... A gente está numa classe maior, uma vez que os heat-sódios generalizam as métricas Aster. Então, naturalmente, a base de um heat sólito, que é uma métrica torcida, vai generalizar a base de uma variedade Aster cuja métrica é uma métrica torcida. Tá certo? Eu só estou querendo destacar essas coisas. Então, você pode também olhar esse tensor heat-Hm como sendo heat-m sobre F esse ano da F. É só uma continha que você faz. É uma conta que ajuda bastante. A respeito dessas métricas M quase Aster, o nosso trabalho está relacionado com esse artigo do Remote, que ele faz uma observação sobre métricas torcidas que são Aster. Tá bom? A gente acabou sem querer pegando os resultados dele com esse nosso aí. esse nosso ele vai em duas direções, sabe? Ele pega esse artigo do Remote de graça, meio que de graça. A gente não queria mesmo não, pegou lá. Mas a gente propõe fazer outra coisa. Isso daí saiu tudo como um corolário. Então, agora vou, estou falando aqui que a gente vai escolher a variedade de Reboenina pesada adequada para a gente trabalhar. Isso aí foi a dificuldade maior. Aí vocês vão ver porquê. Então, a gente tem que escolher toda a vida quando a gente está com esses pesos aí. Às vezes, é difícil escolher o peso. No heat solid já se sabe qual é. É o E elevado a menos F, que é a função potencial lá. Mas aqui não. Aqui não dá certo. Então, o que você vai fazer é o seguinte. Você vai escolher essa Psi aqui. A Psi é a FI menos M LN de F. Essa FI é a função potencial lá embaixo. A função potencial do heat solid lá embaixo. E essa M é a função deformadora. É aquela F positiva lá. Então, é essa Psi que vai pesar aqui para fazer o negócio funcionar. E daí, a gente vai definir esse heat Psi para ser essa coisa toda aqui. Está certo? A gente vai precisar disso. Também a gente vai precisar trabalhar com esse cara, heat Psi, HM, que é esse aqui. Esse camarada. Para que a gente está fazendo isso? Eu não vou fazer as contas aqui disso. Eu só estou dizendo que a gente teve que fazer. É um ajuste que a gente vai fazendo, basicamente. O artigo não tem muita conta, não. É só explicando e... Então, quando essa essa coisa que é isso, é um lambda PB, a gente pode... Essa coisa de cima é difícil, ela pode ser vista dessa maneira. Essa maneira é a equação número 1. Ela vai ser a nossa métrica tipo riticiana. Aí está muito porquê começou logo pela 1. Ela nasce desse jeito, na verdade. Essas outras é porque os ajustes que a gente precisa fazer para recuperar o princípio do mar memorial ou como aqui é dito o princípio do mar no infinito, eu acho que é dito aqui. Esse ajuste aí de cima é só para isso. Então, em algum momento, essa equação número 1 é a mais importante para a gente. Ela que vai caracterizar a métrica riticiana. Então, exemplos dessa métrica a gente já construiu lá naquele artigo lá, esse aqui que eu já falei, eu chamei FFG1, a gente mostrou que a esfera e o hiperbólico eles têm essa propriedade. Basicamente, são polinômios na função altura. Não são função altura, são polinômios na função altura que satisfazem a sequência número 1 tanto na esfera como no hiperbólico com as metas canônicas que elas têm essa propriedade. O λ lá não vai ser uma constante. Aqui, o nosso λ vai ser uma constante, mas o λ lá vai ser função. Mas a métrica é tipo hit esse ano, você tem que permitir que o λ seja função, senão não dá certo por causa da essência dela que vai aparecendo no decorrer do paper. Por exemplo, aqui o Masler, quando ele estava interessado em métricas conformes a métrica Skelly que eram hits sólidos. E no estudo disso, ele acabou se deparando com uma situação tipo como essa. Hit vai alfa e beta são funções aqui. Aí, essa aqui é a métrica conhecida como métrica é a equação hit esse ano. Ou a métrica é a métrica hit esse ano. Você pode falar assim também. Beleza. Aí, a gente chamou aquela lá de tipo hit esse ano porque parece que não, mas a gente consegue provar que essa métrica aqui ela se reduz a uma métrica daquele tipo. Não sempre, mas ela, em alguns casos ela se reduz, está lá no artigo. Aí, tem um outro artigo aqui, que é esse aqui de baixo. A gente mostra que é qual é a equação mostra o que eu falei, que ela se reduz a uma tipo hit esse ano. É um lemazinho lá. E também, a gente constrói sobre o RN, métricas tipo hit esse ano, onde as funções de parâmetro elas são invariantes sobre um grupo de translação. Está certo? Mas, nesse caso aqui, é obrigatoriamente o lambda precisa ser função. E se o lambda for constante? Se você aplicar essa técnica que eu estou falando aqui, você vai implicar que o lambda vai ter que ser zero. Ou seja, essa técnica aqui de redução, essa aqui é uma técnica de redução de EDP em EDO. É isso, para isso que a gente coloca isso. pede que as funções dependem só de um que se. Certo? Aí, daí, a gente consegue traduzir a EDP em uma EDO, resolver, mas o lambda precisa ser função. Se for constante, ele vai ter que ser zero por causa da EDO que vai aparecer lá. Então, não funciona. Aí, fazer o que, então? Aí, eu vou fazer outra técnica. Nós usamos lá, mas eu só queria destacar isso agora aqui. então, como eu falei, a principal motivação para estudar aquela equação número um, que é a métrica tipo ritticiana, é porque elas são bases de um ritt sólido, que é uma métrica torcida. Está certo? O lambda é constante. Então, para ver isso aqui, a gente vai falar um pouco mais detalhes desse peito aqui, da construção, dessas métricas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer obrigatoriamente, para o negócio funcionar bem, é você ter que pegar uma variedade e duas funções, uma positiva e uma outra que satisfaz essa equação. Por quê? Essa equação é obrigatória, necessária, porque ela vai ser a equação do Hamilton, que o Hernani falou aqui também, quando ele botou R mais norma, módulo do gradiente da F quadrada igual a F, até não tem aqui. É aquela. é que aquela lá dele está com o lambda igual a meio, por isso ficou daquele jeito. Eu estou usando o lambda qualquer aqui. Ele pode fazer aquilo mesmo. Aqui eu não quis fazer não, porque eu precisava de uma outra questão sobre o lambda. Então, essa coisa aí tem que ter, é obrigatória. Senão, nada funciona. Aí daí, o que você acaba fazendo é provando essa número 3 aqui. Você usa a equação 1, a equação 1 é da métrica tipo Ritiana, assumindo a número 2, que você acaba provando a número 3. A número 3 é de graça. A número 3, ela diz que esse mi é uma constante, ou seja, essa coisa toda ela é constante. Aí depois ela está relacionada com a fibra do Rit sólito, que é uma métrica torcida. Aí a gente vai ver aqui. Vamos ver então. Então, isso daqui é o conteúdo da proposição 2 e do Teorema 3 lá no nosso outro artigo. supone que você tem um gradiente, um Rit sólito gradiente que é realizado como métrica torcida. Aí você pode assumir que a FI é sempre uma fitil, isso é um resultado de Borges e Teneblat. Em algum momento eu vou falar deles aqui. Ela é sempre uma fitil, levantamento da base. Aí que você tem o seguinte, então, aquela equação número 1 que eu estava pegando lá antes, que é a da tipo Ritiana, e a número 2, que é a do Hamilton, elas são automaticamente válidas na base. E daí, aí se você tem a número 1 e a número 2, então ela implica na número 3, que é a, dizendo que aquela Mi é aquela constante. Aquela constante é o seguinte, a fibra desse Rit sólito tem que ser uma variedade de Asten com aquela, com essa Mi aqui como constante de Asten. Mesmo em dimensão 2, essa Mi tem que ser constante. Nós sabemos que dimensão maior é igual a 3, se é Asten, é a contra-escalar, que é o que aparece aqui sobre M, sobre M, no caso seria sobre M, seria uma constante. Mas mesmo em dimensão 2 vai ter que ser também, esse é o resultado lá, o conteúdo do Teorema. A recíproca é o seguinte, agora você vai construir, se você já sabe que Rit sólito acontecem essas coisas, essas são condições necessárias. Está certo? É a condição suficiente para você gerar o Rit sólito agora. Você faz o seguinte, você pega uma base, uma variedade completa, com duas funções, V e F satisfazendo 1 e 2, para qualquer λ, não precisa ser lá o que for o λ, positivo, negativo, zero. Aí você toma a Mi, porque uma vez que você tem a equação número 1 e a 2, você tem a Mi. Está certo? lembra que a 1 é a equação tipo que é a equação tipo esse ano e a 2 é a equação de Hamilton. Então, Hamilton é tipo esse ano e implica na 3, aí você pega essa Mi, escolhe uma fibra para ser uma variedade ágica com essa constante Mi, multiplica, e eu afirmo que você acabou de construir um gradiente, um Rit sólito gradiente, cuja, que é também uma métrica torcida, é isso, e a função potencial é o levantamento daquela FII que você pegou naquela base. Então, é uma coisa bacana isso daí. Está certo? Agora a gente vai definir aqui o que é o que eu já falei, é aquela variedade rimaniana, é aquela métrica, estou falando da métrica, você pode também falar da variedade, com aquelas funções que estão te fazendo isso. Beleza. Então, a PC que a gente trabalha é essa FII, que eu já falei lá, mesmo, é um resumão, e você vai escrever isso aqui, quando a gente escrever B, G, B, FII, PC, a gente está se referindo a essa definição. Aí, o que a gente consegue provar para essa métrica tipo Rit esse ano com essa PC, é que para funções, isso aqui é um teorema LP tipo Liovini, é um teorema tipo LP Liovini, não é? Normal. Então, o que você prova aqui é se essa função é Leap Lock em B, se ela está nesse LP pesado dessa maneira, para algum P aqui, e se o Laplaciano, se o Laplaciano precisa ser maior ou igual a zero, aqui é no sentido fraco, então, o U deve ser constante ou o U é menor ou igual a zero, é isso que você tem. Eu já estou quase terminando a palestra aqui, estou contando o meu tempo. Aí, você prova também depois um princípio do máximo fraco ou o que você conhece como princípio de homoreal, sei lá o nome, mas aqui eu vou falar princípio do máximo no infinito, princípio do máximo fraco no infinito, que é o princípio do máximo memorial. É sabido que isso já é válido para uma sólidos, mas aqui não é trivial, mas a gente consegue provar usando lá várias ferramentas, usando aqueles tensores todos que a gente definiu lá em cima, com aqueles ajustes, a gente consegue provar que uma métrica, uma variedade, agora vou falar de toda vida, variedade, tipo o Hitch esse ano, com essa PC aqui, ela satisfaz esse princípio do Michael, do Gabriel, que controla o Laplaciano, existindo aquela sequência que controla o Laplaciano, que controla a nova gradiente, é aquela que eu estou falando aqui. Esse primeiro resultado é para a gente provar o nosso resultado por causa do LP, com P entre 1 e mais infinito. Esse segundo é provar o caso do L infinito. O terceiro é provar o caso do L1. Então, cada ferramenta dessa é para isso, mas tem que fazer toda, porque se você quiser publicar um artigo nessa linha aqui de pesquisa, você tem que fazer para todo. Se você fizer só para P entre 1 e mais infinito, o cara não aceita. Tem que fazer o caso do L infinito e tem que fazer o caso do L1. Só que o invocado é que cada um é de um jeito. É a sua. Você tem que trabalhar pesado, porque cada um é uma técnica diferente. Você tem que separar exceções. Ele separou exceções lá. Então, esse outro é um lemateco, o caso do L1. Você tem uma meta tipo esse ano. Aqui só vai para o lambda negativo. Os outros valem alguma coisa, eu não me lembro agora. Porque eu só botei um caso aqui. Então, eu coloquei o lemateco que eu preciso aqui. Esse caso ali, o lambda negativo, que é o expand. Aí, satisfazendo a equação número 2, satisfazendo a equação número 2, é para ela ser base de um hit sólido que é métrica torcida. Aí, o que você pega é fixa uma origem, você chama de origem um ponto, fixa um ponto, se chama de origem. Então, existe uma constante positiva tal que a norma do gradiente da Φ, ela é dominada por essa coisa aqui, esse R é a função de distância a partir dessa origem. É por isso que você fixa ela. Então, a gente prova isso. O principal resultado é esse aqui. Deixa eu ver aqui. Então, aqui eu só falei, é o resultado de Teneblar, que leva a gente a tomar a Φ para ser aquela fitil. eu já falei muita coisa aqui. Então, aqui eu já falei que aqui no nosso cenário os paramounts mudaram para ser a Φ, isso agora é Φ, né? E a F. Antes era aquela Φ grande e era G. Agora, eles mudam automaticamente para essa Φ e para a F. Está entendendo? A F está meio que fazendo o papel da G. Você ganha de graça. Como assim você ganha de graça? A F está definida na base e ela multiplica o G de F. Mas o G de F você ganha de graça, lembra? Porque depois que você ganha a Mi, você escolhe qualquer varidade de aster para construir o menino. Aí pronto, mas a F só está lá. É por isso que você para de olhar para a G toda. Entendeu? Essa é parada. Então, o resultado é de estabilidade que a gente vai fazer aqui. Dá para fazer rapidão. Aí aqui é só dizendo que apesar da classe ser muito grande e aquela história toda, você consegue provar trivialidades em algumas classes desses parâmetros. É isso aí que eu estou dizendo no final da conta. O principal resultado desse daqui, quer dizer, o principal resultado dessa palestra aqui, porque eu tive que escolher o 1. Mas pega isso aí. Você tem uma variedade tipo riticiana, o lambda negativo. Como satisfazer a equação número 2 é dizer, olha, é uma tipo riticiana que é base de um rite sólido gradiente que é metotorcida. É isso, tá certo? Então, a função FI deve ser constante se ela satisfaz isso aqui, se a norma do gradiente dela está nesse LP para P entre 1 e mais... Ou seja, para provar isso tem que fazer aqueles três casos, tá certo? E daí, aí fala, mas o que tem a ver com o rite sólido? Está aqui, por exemplo, a gente pega esse resultado do pígula, é tchau, aí que... eles fazem esse resultado aqui, o expand rite sólido, gradiente rite sólido, tá certo? Se a norma da adaptação potencial do gradiente rite sólido está nesse LP para esse LP aí, então ela tem que ser... Essa fita tem que ser trivial, o sólido ele vira trivial, vira uma métrica ágica, tá certo? A gente pega, a gente pega... Esse aqui é corolado, vira corolado desse nosso aí, aí como assim? A história é longa. Vamos lá. E por que que o nosso resultado é um pouquinho melhor do que o deles? É por causa da terno de Fuglini, você pega a métrica do rite sólido total e escreve ela assim, F elevado a M, o mesmo volume do produto, aí você integra essa coisa aqui, aí você observa logo aqui, colocar hipóteses sobre essa função aqui é muito melhor do que colocar hipóteses sobre essa. Então, é nesse sentido que a gente, nosso resultado é melhor do que o deles, tá certo? Você pode observar, por exemplo, o caso em que a dimensão da fibra são... A dimensão de fibras infinitas, isso daqui, isso daqui fica meio inconsistente no lado esquerdo, né? E o nosso caso não, né? O nosso caso sempre vai ter consistência independentemente da fibra que você pega nesse sentido que o nosso é. Se torna melhor do que o deles, então melhora bastante o resultado deles, então já vai terminar, eu vou só usar mais uns 40 segundos, então a prova é motivada pelo resultado deles, a gente vai usando o deles como um apoio, né? A gente faz várias coisas para a métrica de corrente esse ano, beleza, mas elas acabam sendo mais interessantes em outro sentido, mas tudo bem, a gente usa os betos lá de aquelas, aqueles três resultados, é isso que eu estou dizendo aqui, também novamente, aqui, ah, aqui eu já falei que a gente acaba pegando de graça os resultados para a M Quasiarte, resultado do Rebold, e pronto, a gente se restringe a só essa classe de variedade para o resultado, já era. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.